Olá, bom dia! Sou o professor Léo Black, esse é o meu aluno, o cantor Rafa Duarte. Legal? Estamos aqui para vocalizar, cantar e mostrar o melhor do blues, jazz, soul, da música Black Music, para vocês aí que gostam e curtem esse gênero musical. Vamos trabalhar um pouco de escala de blues e aí a gente vai tentar fazer algum improviso aí para vocês também tentarem fazer em casa, ok? Vamos lá? Essa é uma escala de blues que eu estou indo para a Blue Note. Então você trabalha comigo aqui, Rafael. E o importante frisar aqui tem os clichês, né? A gente pode estar trabalhando Vamos trabalhar a U, você vai fazer assim com o mesmo. Três, quatro. Surpresinha, gente. A gente vai descer e vai subir essa escala, ok? Três, quatro. Para que servem essa escala? Só para ficar descendo, subindo? É para realmente você utilizar algumas notas dela, ou seja... Vamos tentar? Três, quatro. Três, quatro. Eita com falsete agora Pegando uma oitava acima de dó Ok, então E um, três, quatro Legal, bacana Vamos frisar Aqui essas notas que a gente tocou É para você inserir em algum repertório Alguma música do gênero e tal E tentar improvisar Ok, então muitas das vezes Você vai cantando uma determinada música Até mesmo, vamos dar um exemplo aqui Música O que você poderia fazer dentro desse repertório? Trabalhando a letra normal e essa mesma melodia, respeitando. Então, você poderia estar trabalhando algum exemplo. No começo, você fez o quê? E aí você poderia trabalhar um pouquinho mais diferente. Inserindo um pouquinho mais de nota, já dá um sabor diferente na música. Então, ficaria o quê? Eu vou sustentar, colocar alguma coisinha aí, né? Manter a nota. Vamos tentar um pouquinho? Faz assim comigo, ó. Só um comecinho. Só pra você ter uma nota moderna. We belong together. We belong together. Lá, três, quatro. We belong together. And you know that I'm right. Why do you play with my heart? Esse é meio choroso. É meio cry. Realmente, você se quebranta, joga um feeling, um prazer, uma emoção, um sentimento. Why do you play with my heart? Why do you play with my heart? Why? Fala comigo, assim, ó. Why, why do you, três, quatro. Why do you, why do you play with my heart? Agora você junta, né? Why do you play with my heart? Agora é o finalzinho. Why do you, why do you, três, quatro. Why do you play with my heart, why do you play with my heart, why do you play with my heart? Ok? Três, quatro. Play with my heart. Play with my heart. Três, quatro. Play with my heart. Olha, em verdade, o que você tem? O tempo que você tem para trabalhar uma cojeadura, um ornamento vocal, um elismo até mesmo, e isso você pode inserir em outras músicas também, do seu gosto, do seu repertório, tentar atrapalhar as técnicas vocais black music, as técnicas vocais americanas, ok? Então, isso é um complemento legal. Tem um vocalista importante que eu gosto de utilizar nas aulas que eu faço com violão. Interessante. Ele já está aqui. A gente trabalha aqui, ó. A voz feminina. Quem disse que homem também não pode trabalhar a voz feminina? Ok? Sim, claro que pode, trabalhando as técnicas vocais, ou seja, o falsete em si. Só que para nós aqui, homens, faz comigo, né? Vamos pegar esse vocalismo. Três, quatro. Quando você faz, de repente, essa finalização, você trabalha um pouco a musculatura, ou seja, o movimento que Whitney Houston usava bastante, Brian Omer Knight, Steve Wonder, né? Grandes cantores aí, americanos, trabalham essa parte de mexer o maxilar, para trabalhar melhor os vibratos, a projeitura, os elismos, né? E fazer com que a nota fique consistente e fiel, que fique realmente aquela nota afinada, né? E que dê um power, uma energia legal na nota. Então, trabalhar aqui comigo, ó. E aí Ai, ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Batenha mais cá. E aí E aí Eu tenho? E aí E aí Vou abaixar o tom, prepara o ouvido. Batei a voz Repara o ouvido Repara o ouvido Mantenha Vamos subir agora Subimento Vamos subir para a nota original Começamos Mantenha Legal? Bacana, muito bom Então nessa localização Você trabalha um pouco de apogiatura De ornamentos locais Que é muito legal Na câmera lenta ficaria como Quase aquele Em média Na vocalização Feminina Você sente na verdade Um pouco da Blue Note A nota Blue Realmente trabalhando aqui Aquela sensação De que você está trabalhando realmente O melismo A apogiatura Nas notas musicais Então é isso aí, Rafa Parabéns, cara Super afim, legal Bacana E tamo junto Vamos prosseguir aí Com a Black Music Na veia Isso aí É isso aí É isso aí Então Eu quero também E também E do papel Até a próxima Tempo Segunda Eu acho Deim Agora Pai Enqu 뭐야 Eu quero também Eu a especial Spy